o salve galera do canal humanos da acessibilidade tudo bem com vocês esperamos que sim hoje eu vou estar trazendo para vocês aí como é que vocês podem limpar o WhatsApp de vocês de uma vez só limpar tipo apagar as conversas ali e tudo mais né Bora lá antes eu quero avisar para vocês que participam aí né já tem até um aviso aí no nosso canal você que faz parte aí do você que quer fazer parte do grupo do WhatsApp o link vai estar na descrição você tem a oportunidade de aparecer aqui gravando áudios tutoriais demonstrações enfim para que vocês possam nos ajudar né para que vocês possam nos ajudar né a trazer conteúdos aí para para esse canal também e aí se você queira também pode deixar aí nos comentários e tudo mais ativo Sininho para receber todas as notificações aí né tudo que for postado nesse canal ative deixa o seu like né clica ali em gostei né para o YouTube recomendar para outras pessoas que precisar desse conteúdo com acessibilidade e compartilha né nas suas redes sociais e tudo mais vamos lá você sai aqui o WhatsApp você sai aqui aqui pelos recentes a beleza a gente vai no canto superior direito a pessoal que enxerga fala os três pontinhos né as opções dos toques isso aqui vai servir para todo mundo né mas não tem gravação de tela mas vai tá acompanhando aí é um passo passo bem legal bem simples assim vamos lá um novo grupo duas nova transmissão três dispositivos conectados quatro mensagens cinco encontrar empresas seis pagamentos sete configurações zero nove para o seu padrão o estoque aqui em configurações navegar para cima configurações pesquisar você Gabriel Olá eu espero e code então para trocar de conta conta notificações de privacidade bloqueio de contato matar criar editar conversas tema papel de parede histórico de conversas conversas temas essa parte aqui ó conversas tema papel de parede histórico de conversas dois toques conversas vamos até nova notificação de notificação de mensagem navegar para cima conversas exibição tema automático sistema papel de parede configurações de conversas histórico de conversas histórico de conversas dois toques histórico de conversas navegar para cima histórico de conversas 1 exportar conversa 2 aquimar todas as conversas 3 limpar todas as conversas 4 apagar todas as conversas bom vamos lá essas duas últimas opções aqui até dá certo né você limpar ali e tal mas não apaga totalmente os resquícios né enfim que tem lá né no whatsapp e tudo mais inclusive até vou clicar 3 limpar 3 limpar 4 apagar todas as conversas deseja apagar todas as conversas ai ó ele vai falar assim ó deseja apagar todas as conversas deseja apagar todas as conversas para apagar as mídias recebidas nessas conversas da galeria do dispositivo sei lá apagar conversas beleza então é só para concluir se eu clicasse lá em limpar tipo ele até limpa mas ele não apaga as mídias também se eu não é é voltar agora se eu apagar todas as conversas aqui ó opa se eu limpar as conversas aqui ó deseja limpar todas as conversas deseja limpar todas as conversas deseja limpar todas as conversas não marcado apagar as mídias recebidas nessas conversas da galeria do dispositivo não marcado apagar mensagens favoritas acelar limpar conversas ele vai só limpar tipo ele não vai apagar muitas coisas não mas se eu for em apagar ele vai dar aquele aviso que a gente acabou de ouvir deseja apagar todas as marcado apagar as mídias recebidas nessas conversas da galeria do dispositivo aí ele falou já tá marcado inclusive ó deseja apagar as mídias recebidas nessas conversas da galeria do dispositivo acelar apagar conversas dois toques aqui em apagar e aí já vai apagar tudo ele vai demorar um pouquinho mas depois que ele depois que eu clicar aqui tipo ele vai falar uma barra de progresso vai demorar um pouquinho porque ó já tem um tempinho que eu não limpo as conversas e aí ele mas não vai demorar muita coisa não acredito que o que umas coisas de dois a quatro minutos se bobear nem isso aí depois ele vai ficar tipo limpo assim aí se você quiser você vai ter que pesquisar algum contato né que você queira chamar porque ele não vai tá na tua lista principal do whatsapp se você limpasse apenas ele estaria só que tipo com com as conversas zeradas mas é aqui não vai ser o caso grupos a mesma coisa beleza só se chegar mensagens aí do do grupo aí se alguém te mandar mensagens aí e enfim mas caso você queira iniciar a conversa você vai ter que ir naquela abinha de pesquisar e digitar pelo menos uma ou duas letras iniciais aí do do grupo do contato se você quiser escrever tudo tá valendo também então pessoal é isso eu vou até aproveitar aqui vou apagar mas vai demorar um um tiquinho mas é aquilo que eu falei acabei de falar pra vocês mesmo né é o passo a passo é esse é bem simples não é demorado não espero que vocês tenham gostado e qualquer sugestão vocês deixem pra gente aí beleza valeu tchau tchau